Márcia Lasmar Amaral, joga pra mim que eu vou dar um recado pra você que tá aí do outro lado. Agora a gente vai falar do tempero que tá fazendo o maior sucesso. É claro que a gente tá falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. E neste mês o ganhador terá uma grande surpresa. A gente vai fazer pessoalmente com a equipe do Agora em Sazon a entrega do prêmio do mês, que é uma geladeira aí na sua casa. Isso mesmo. E tem mais, hein? Se a sua vizinha da esquerda e a sua vizinha da direita tiverem produtos Sazon em casa, também vão ganhar um brinde surpresa Sazon. Olha só que legal. Fique ligado. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Morar com você. Obrigado, Marcinha. E a ganhadora da geladeira, ganhadora do mês, meu amigo. Está aqui na tela a dona Maria Eliana. Coloca ela aí, diretor. Não a geladeira, que no nome da geladeira não é Maria Eliana, não. É a ganhadora. Está aí a dona Maria Eliana, ganhadora do mês. Rapaz. Dona Maria. Não faça isso, dona Maria. Meu amigo, a dona Maria Eliana. Gato Júnior. Cadê o gato Júnior, rapaz? Ei, bichano. Corre pra cá. Vem cá comigo. Vem cá. Dá uma olhada aqui. Vem ver isso aqui, rapaz. Tu lembra que a gente estava procurando o pato essa semana? Me diz aqui. Olha só, rapaz. Coloca aquela imagem que a dona Maria Eliana... Olha aí. Colônia Oliveira Machado é onde a dona Maria Eliana mora. E olha a quantidade de pato que ela tem no terreiro. Alô, dona Maria Eliana. O gato Júnior tem o tucupi pra gente temperar. Esse pato, a dona Maria Eliana, é a feliz ganhadora dessa geladeira na promoção Sazon. Eu vou dizer aqui, olha, é segredo. Mas eu vou ter que abrir aqui esse segredo pra senhora, que é vizinha da dona Maria Eliana, de um lado e do outro. Tem produto Sazon aí? Porque se tiver, vai ter prêmio surpresa pra vocês também. E a Márcia Lasmar com a equipe do Sazon vai fazer a entrega pessoalmente. Dona Maria, mande um pato desse aí, dona Maria, que a gente não vai reclamar não, viu? Eita, beleza. Parabéns à dona Maria Eliana, que é a ganhadora da Júnior. Rapaz, e ela tá comendo ali. Ela fez todo o processo. Olha só, Carlinhos. Agora que eu entendi a sequência aqui dos fatos. Olha. Ela vai lá, captura o pato já com o Sazon na mão. Mata, depena, trata. Cozinha o pato. E depois manda só a foto comendo, dona Maria. Tem que convidar a equipe do programa da comunidade. Mas aí um pato só não vai dar jeito, né, Carlinhos? Aí é prejuízo. Convide não, dona Maria. Que aí é prejuízo. Bacana. Parabéns à dona Maria, que vai receber a equipe do programa agora. Dona Maria Eliana. Alô, Colônia Oliveira Machado. Colônia Antônio Oliveira, como disse o Fred ontem, né? Rapaz, é uma beleza. Toda a zona sul da capital que tá ligada com a gente. Especial a Colônia e a dona Maria Eliana, que foi aí a feliz ganhadora. Mas tá bonita a mesa da dona Maria. Olha, tá bonito esse pato guisado. Puxa vida, olha. Mas deu uma vontade de comer esse pato, que não é brincadeira, não. Eita, beleza, dona Maria. Parabéns, dona Maria, com a família. Isso que é o bacana, né? Isso que é o bacana da família, é reunir todo mundo em volta de uma mesa. É ali pra um almoço gostoso, onde se conversa, onde se tem ali a oportunidade de interagir. Parabéns, dona Maria. Obrigado à Colônia Oliveira Machado. Claro, pela audiência de todos os dias. 11 horas e 59 minutos. A gente continua falando do incêndio no centro da capital. Na tela do programa, agora, as imagens que foram feitas pela equipe do Agora, desde de manhã, bem cedo. Nossa equipe chegou lá pra fazer essas imagens. Observe, são imagens fortes. Uma grande nuvem de fumaça preta. O fogo tomava conta ali da fachada dessa distribuidora de materiais escolares, a distribuidora Ferraz. E o trabalho extensivo e intensivo do Corpo de Bombeiros, que até agora está no local tentando fazer o controle das chamas. Uma grande quantidade de populares que se reuniu ali, curiosos, pra tentar ver ali o que era feito pelo Corpo de Bombeiros, que teve dificuldades pra reabastecimento. Contou com o apoio da Manaus Ambiental, por meio da Prefeitura de Manaus, pra fazer ali o reabastecimento e não ter as viaturas deslocadas, pra que o controle fosse mais intensivo ali na área. Teve que utilizar essa plataforma pra tentar apagar o fogo da parte de cima. É um trabalho muito complicado. Você vê ali que o bombeiro precisa ter um cilindro de oxigênio pra respirar em meio a tanta fumaça. A fumaça, aliás, que se espalhou por toda a região central de Manaus. A energia em todo esse quarteirão foi desligada e a gente trouxe ainda as imagens que mostram os saqueadores, que são as pessoas que se aproveitam de um momento como esse pra tentar roubar, pra tentar levar ainda mais prejuízos. E um dos flagrantes foi feito pela equipe do Programa da Comunidade, olha. Esse homem aí, que acabou sendo pego ali pelos populares que estavam no local, acabou apanhando bastante porque tentava roubar uma carteira, tentava roubar um celular. E aí ele tentou fugir aí, mas foi agredido pelos populares que estavam. É gente que no momento do incêndio tenta se aproveitar das pessoas. E olha só, ele fugiu ali, pegou muita porrada ali da população, mas conseguiu sair. Conseguiu se sair ali e voltou ali pro lado da Manaus Moderna. E tome cuidado com ele. Você que tá aí assistindo a gente na Manaus Moderna, tome cuidado com ele, viu? Tome cuidado porque não é flor que se cheire, como dizia minha vózinha. Não é flor que se cheire. Apanhou bastante, disse que não tava tentando roubar, mas tava. E aí ele, pelas imagens a gente observa, né? O pessoal tenta livrar ele ali. E aí ele sai, vai saindo de fininho. Vai pensando na vida e já vai tentando ali. Já vai pensando na verdade, como se saiu, né? Se saiu tranquilo ali, já vai pensando o que vai fazer. Como vai praticar o próximo crime. Tá aí as imagens do repórter cinematográfico Sidomi Matos, nesse flagrante feito pela equipe do programa da comunidade. Só que agora nós vamos voltar ao vivo, ao ponto deste incêndio, com o repórter Fred Rocha, que traz pra gente mais informações, 12 horas e 2 minutos. Fred, é com você. Pois é, Amaral, o Corpo de Bombeiros continua o trabalho de rescaldo, de combate a este incêndio, aqui no centro da capital. Olha só, durante o combate do Corpo de Bombeiros, 53 homens trabalharam e ainda continuam, na verdade, trabalhando. Um homem passou mal durante esse trabalho. Ele foi resgatado pelo SAMU, levado ao pronto-socorro. Segundo informações do Tenente Coronel Jair Ruas, ele passou mal porque inalou muita fumaça, mas o estado dele, segundo informações, não é grave. Foi levado porque ali ficou com sensação de esmaio, acabou sendo levado para o pronto-socorro. Aí, por prevenção, que também não tinha mais condições de trabalhar. E é o seguinte, Amaral Augusto, cerca de 20 carros do Corpo de Bombeiros tiveram mais cedo aqui no centro da capital, fazendo esse trabalho de combate ao incêndio. Cada carro desse que você consegue observar aqui, tem capacidade para 5 mil litros de água. Eu pedi para o repórter cinematográfico do Mirmados acompanhar mais para a gente ver um pouquinho mais de perto. E é o seguinte, segundo o Tenente Coronel, já foram utilizados mais de 100 mil litros de água para combater aqui o incêndio. Em relação à energia elétrica, outras partes aqui, outros quarteirões, já tiveram a energia reestabelecida. Agora, aqui, onde aconteceu o incêndio, onde o Corpo de Bombeiros ainda trabalha, não, a energia continua desligada. E nós conseguimos, podemos observar, pedi para o repórter cinematográfico do Mirmados mostrar aqui, olha só, os comércios aqui na esquina estão fecheados por conta dessa situação, né? Sem energia não tem como trabalhar. Mas aí é somente neste quarteirão, pelo menos agora, Amaral. O restante da energia dos outros quarteirões, como eu disse, já foi liberado. Para você que está tentando localizar aqui, olha só, essa rua aqui onde nós estamos, é a Rua dos Andradas, aqui no centro. O incêndio é na Rua Leuvergiu do Coelho, que corta aqui. Do outro lado tem a Rua Miranda Leão, aqui próximo à Igreja dos Remédios. Esta área do centro é bastante movimentada pela manhã, muita gente trabalha aqui no centro da capital, e a gente sabe como é complicado chegar cedo por aqui, por isso eu comentava, na outra vez que eu falei mais uma vez ao vivo com você, Amaral, o Corpo de Bombeiros teve uma dificuldade para chegar aqui no local, justamente por este trânsito de manhã. Por isso que até carros-pipas da Manaus Ambiental ajudaram aí os Corpos de Bombeiros neste trabalho de combate. Olha só, tem muitos curiosos aqui ainda, a gente comentava e você mostrava ainda agora, Amaral Augusto, que lá do outro lado, lá na Rua Miranda Leão, ali próximo também ao local do incêndio, pela manhã as pessoas foram até assaltadas, porque estavam lá assistindo o trabalho do Corpo de Bombeiros, e aí chegaram os assaltantes, pegaram as pessoas desprevenidas. Aqui essas pessoas continuam também acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros, enfim, já são menos curiosos, eram mais ou mais cedo. E aí o trabalho, como já confirmou o Tenente Coronel Jair Ruas, não tem hora para terminar aqui no centro da capital. Amaral Augusto, volto com você ao estúdio. Fred, enquanto você falava ali naquele outro ângulo da Rua dos Andradas, o que eu observei é uma enorme quantidade de fumaça. Vou pedir para o repórter cinematográfico Sidomi Matos virar para lá, porque a gente observa que ainda há uma enorme quantidade de fumaça, e por exemplo, em lojas onde a energia elétrica já foi restabelecida, não é essa imagem não, é da Rua dos Andradas que fica lá do outro lado, viu Sidomi? Coloca para mim aquela imagem lá onde o Fred estava, porque essa fumaça, o vento está levando ela lá para a Rua dos Andradas, e o que a gente observa é que a grande quantidade de fumaça atrapalha muito, mas atrapalha muito os outros comerciantes, porque essa fumaça vai entrar nas lojas, e quem trabalha vai se sentir incomodado, afeta a respiração, ou seja, mesmo onde tem energia elétrica, ainda há o problema da fumaça que se espalha por toda a região central ali da capital amazonense, principalmente na Rua dos Andradas, que é a rua paralela a esta que você está vendo aí. Vou pedir mais uma vez para o Sidomi mostrar lá para a gente, procurar mostrar ali, as imagens na Rua dos Andradas, viu Fred? Mostra para a gente, porque eu vi lá do outro lado, não é desse lado que você está aí não, próximo à Praça dos Remédios, é do outro lado ali na Rua dos Andradas, eu vi bastante fumaça lá para baixo, principalmente, é, exatamente, exatamente, e tem muita fumaça, e eu acredito que mesmo onde tem energia, olha só como é que está, mesmo onde tem energia elétrica, fica complicado trabalhar nessas situações, mas mostra isso para a gente aí, Fred, por favor. Isso acontece, Mara Augusto, porque eu dizia que o Corpo de Bombeiros está no trabalho de rescaldo, só que vez ou outra ainda continuam aí surgindo focos de incêndio, e aí por isso que surge essa fumaça novamente, e como você bem disse, ela atrapalha realmente, olha só, a situação aqui do comércio, que está aberto porque tem energia elétrica, mas olha só, como a fumaça entra, até mesmo as pessoas aqui, os curiosos que estão aqui assistindo, o trabalho de Corpo de Bombeiros, que estão vendo, na verdade, eles também aí ficam inalando essa fumaça, enfim, é uma situação complicada realmente para quem trabalha, olha só, aqui dentro da loja a gente consegue observar, aqui menos, porque aqui fora a situação é bem mais complicada que aqui, vamos ver se eu consigo falar com alguém aqui, alguém, a situação está complicada aqui, olha só, fumaça entrando aqui, é complicada a situação para vocês, trabalhar nessa situação? É sim. Como é que é? Desde cedo vocês estão inalando essa fumaça, porque vocês estão abertos desde cedo, não é? Estamos abertos desde as sete horas, mas na realidade só abrimos as dez, devido ao incêndio que está ocorrendo aí do lado. Vamos continuar trabalhando mesmo assim com essa fumaça? A gente vai já ver igual a isso, tá bom? Ok, olha só, a situação do pessoal que está trabalhando, não tem outra saída, a gente sabe que também aí, Amaral Augusto, tem a questão do incêndio, mas que a situação não está fácil, tem crise, um dia com o comércio fechado, representa aí, representa na verdade, prejuízo para o comércio. Pedi para o repórcio imatográfico, se o meu Matos me acompanha mais uma vez, aqui do lado de fora, e essa é a situação de muitos comércios, aqui na Rua dos Andradas, como você bem disse, agora há pouco, e na Miranda Leão também, viu, Amaral Augusto, porque depende aí da direção do vento, o vento na verdade, estava soprando mais para este lado, onde nós estamos, mas também na Miranda Leão, vez ou outra, o vento sobra para lá, e a fumaça vai para lá, e também prejudica os outros comerciantes, como eu disse, onde a energia elétrica já foi restabelecida. Amaral. Obrigado, Fred, pelas informações, essas aqui são imagens do repórter cinematográfico, Gato Júnior, que esteve ali na Igreja dos Remédios, e conseguiu trazer para a gente, este ângulo diferenciado, que é um ângulo que mostra ali, a dificuldade de acesso ao local do incêndio, pelo corpo de bombeiros, que teve que escalar aí os telhados, andar por cima dessas coberturas, desses telhados, alguns instáveis, né, a gente não sabe como é que é essa estrutura, mas o corpo de bombeiros conseguiu fazer ali, olha, como você observa nas imagens, o controle do fogo pela parte de cima, se não tivesse feito isso, o corpo de bombeiros, pode ter certeza, que o fogo teria se alastrado, e teria atingido outros comércios nessa área, e essa imagem, volta essa imagem aí, olha, essa é uma imagem diferente, que traz para a gente a dimensão do estrago, a dimensão do estrago, e mais ainda, mostra muito bem os prédios que foram atingidos, foram três no total, e no momento em que a gente mostra essa imagem, a gente consegue ver exatamente a divisão entre os três prédios, e perceber que todos os três foram atingidos, todos os três foram destruídos, tem um quarto prédio, que ainda foi atingido, mas não completamente destruído, mas três a gente percebe, foram completamente destruídos, tem uma outra imagem aí, volta essa imagem rapidinho, Cristiano, da fachada ali rachada, olha, essa fachada verde, na sequência tem uma imagem dela, completamente rachada, dá para a gente perceber, o quanto o calor causou estrago, na estrutura de alvenaria, o calor que estraga rapidamente, porque, olha aí, essa imagem da fachada aqui, traduz muito bem, aquilo que disse, o tenente coronel do corpo de bombeiros, o tenente ruas, mostrando aqui, que há um risco iminente de desabamento, olha só as rachaduras, as rachaduras aqui, na fachada, é claro, na parte de dentro também, parte dos pisos já cederam, e traz para a gente, essa ideia, essa dimensão, de todo esse incêndio, vamos voltar a falar ao vivo, com o repórter Fred Rocha, que traz mais informações, neste momento, Fred, é com você, Exato, Amaral, esse local da fachada, onde você comentava, agora há pouco, que é na verdade, onde o incêndio começou, assim que o trabalho, do corpo de bombeiros, terminar por aqui, vem o trabalho, dos agentes da defesa civil, que vão verificar, pela rachadura, a gente consegue observar, que é iminente, a situação de desabamento, porque com certeza, serão locais, que serão demolidos, porque o fogo, realmente consumiu, tudo que tinha lá por dentro, inclusive a fachada, como você pode observar, a situação bastante complicada, você falava agora há pouco, do trabalho do corpo de bombeiros, que começou, pelo local, onde o incêndio, estava, bem crítico ao local, olha só, o caminhão utilizado para isso, é aquele caminhão ali do meio, olha só, o caminhão guindaste, também pode ser chamado, que aí a partir daquele caminhão, o corpo de bombeiros, conseguiu, chegar no ponto mais alto do incêndio, e aí conseguiu apagar, pela aquela parte, por isso, como você disse, o prejuízo, não foi maior, Amaral. Obrigado Fred, pelas informações, naquela imagem do Gato Júnior, dá para ter a dimensão, né, e além da dimensão, e é claro, do prejuízo enorme, causado por um incêndio como esse, que já passa dos 5 milhões de reais, em tempo de crise, é bastante complicado, acumular um prejuízo como esse, a gente tem ideia do risco que é, o trabalho de um bombeiro, é importante a gente trazer isso para você, neste momento, olha, na imagem ao vivo do Sidomir Matos, a gente percebe que uma dupla de bombeiros, sobe mais uma vez ali na plataforma, para fazer o controle das chamas, e aí não é difícil a gente entender, porque que um desses bombeiros acabou passando mal, porque inalou muita fumaça, olha só, chega a sumir, chega a desaparecer aí na imagem, no meio da fumaça, a plataforma, para se ter ideia da quantidade de fumaça, ainda que tem aí, e que os bombeiros começam ali a fazer uma avaliação, você percebe que tem uma dupla de bombeiros ali, há um içamento maior dessa plataforma, você percebe que ela sobe um pouco mais do que havia subido há pouco, no momento do controle das chamas, e é um momento de avaliação, os dois bombeiros estão avaliando onde ainda há foco de incêndio, eles fazem ali um estudo detalhado da área, para depois começar novamente a lançar água, para fazer o controle onde ainda há foco de incêndio, e por que a gente diz que há foco de incêndio? Porque ainda há muita fumaça, há muita fumaça e não é só aquela fumaça branca, há fumaça preta ainda saindo, o que traz para a gente a informação clara de que há incêndio, olha, chega a sumir ali, chega a desaparecer a plataforma no meio da fumaça, e aí eles já preparam, já identificam, e depois já vão fazer o controle na tentativa de extinguir o incêndio, na tentativa de extinguir as chamas, e dessa maneira ter posteriormente um trabalho de controle da defesa civil e do CREA, que diz respeito à estrutura do prédio, que como a gente observou nas imagens, ameaçava desabar, esse é um trabalho muito perigoso, aquela imagem do Gato Júnior, volta lá para mim, Cristiano, a imagem do repórter cinematográfico Gato Júnior, olha a dimensão e o perigo desse trabalho, desses bombeiros que estão andando aqui ao lado, em uma estrutura de telhado, um telhado que eles não conhecem, que não sabem qual é essa estrutura, e uma estrutura que está bem ao lado de um incêndio, que tem uma alta temperatura, e que pode a qualquer momento também desabar, então é um trabalho de risco, um trabalho muito perigoso, que é feito pelo Corpo de Bombeiros, ainda mais em uma área de difícil acesso, é importante a gente destacar isso, essa área do centro de Manaus é uma área de difícil acesso, de controle complicado, cujos prédios têm paredes coladas, é um colado no outro, o que traz ainda mais o sucesso dessa ação do Corpo de Bombeiros, olha só, nessa imagem aí, volta para mim, Cristiano Loureiro, para o telespectador entender, olha, a gente percebe que nessa imagem aí, a gente vê como é que atua a plataforma, lá de cima a dupla avalia onde há o foco do incêndio, porque de cima você tem uma visão, assim como a gente percebe nessa imagem, olha, e o Cristiano está colocando aqui frame a frame, imagem a imagem, eles miram no foco do incêndio e jogam a água, solta a imagem aí para o telespectador acompanhar, Cristiano, e aí vão exatamente no foco, onde o fogo está ali sendo identificado, e essa fumaça preta, você percebe, olha, onde tem a fumaça preta, tem muito fogo ainda, tem muitas chamas ainda, e o que ainda é complicado, é porque toda essa área, essas distribuidoras, são distribuidoras de materiais escolares, de materiais de expedientes, então tem muito papel, tem muito plástico, tem material que é de fácil combustão, que pega fogo muito facilmente, e por isso, a dificuldade que teve os bombeiros de fazer esse controle. É importante a gente falar ainda, isso aqui é a imagem ao vivo, né, você percebe que depois que eles fizeram ali o estudo, eles estão baixando aqui a plataforma, e eu acredito que nesse momento, eles vão mirar ali o jato de água, se é este o caso, ou então estão voltando já para fazer um novo, uma nova estratégia, é isso mesmo, olha, o corpo de bombeiros esteve lá em cima, avaliou as circunstâncias, importante lembrar ao telespectador, que essas aqui já são imagens ao vivo, fez a avaliação do cenário de incêndio, agora está descendo, e eu acredito que deve mudar a estratégia, ao invés de controlar o fogo pela parte de cima, eles devem agora entrar no prédio, que é algo muito perigoso, mas eles devem entrar no prédio, e fazer o controle pela parte de baixo. São com essas imagens, imagens ao vivo, do centro da capital amazonense, que a gente vai para um rápido intervalo, é importante lembrar ainda, que outras informações você confere em detalhes, logo mais às 6h20, no Jornal em Tempo, são 12 horas, 17 minutos, boa tarde para você que está chegando agora, este é o programa da comunidade, ao vivo na TV em Tempo, a gente vai para um rápido intervalo, e volta já já.